Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos para mais um Daily Vlog. Hoje para um rolê cultural lá no Museu da gente sergipana, porque a gente é apaixonado pela nossa terra em Aracaju, né? E aí você vai acompanhar a gente em mais essa aventurazinha. Como eu havia dito lá no vídeo que a gente atravessou o rio Sergipe de Totó, eu tinha prometido esse vídeo com o Carol, né? A gente indo lá no Museu da gente sergipana e hoje a gente vai fazer esse rolê. Cumprindo o prometido. Tá bem tranquilo o trânsito, hoje a gente vai dar essa pedaladinha bem tranquila. Vai ser um rolê bem cultural, vocês vão poder conhecer um pouco dos costumes e das tradições daqui do nosso estado. E é isso, embora dá um calor absurdo, que o tempo fechou, choveu e agora tá só o mormaço com ventinho, que dá pro gasto, dá pra salvar. Dá pra salvar não, tá? A Aracaju é muito quente. Tá quente, mas tá com ventinho aí, pra tentar amenizar esse calor. Então simbora aí, acompanha os vídeos, e é isso. A gente vai em um dos meus museus preferentes, depois do Instituto São Cristóvão, que vem da Aracaju, né? Mas é de Sergipe também. Mas é de Sergipe. Meu segundo museu preferido. A Aracaju, que vem da Aracaju, que vem da Aracaju, que vem da Aracaju. A Aracaju, que vem da Aracaju! Bem sozinha! Tchau, 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 tchau Chegamos a onda da gente ser gipana e ele fica localizado aqui pertinho do centro na Avenida Evo do Prado número 398 e ele é aberto de terça a domingo das 10 às 15 e a visitação é gratuita. Logo no início você consegue estacionar sua bike no bicicletário e poder ver um pouco de vários murais feitos por artistas sergipanas e essa estátua gigante de Maria Feliciana que foi uma mulher sergipana que media 2,25 metros de altura. Ela também foi jogadora de basquete na seleção brasileira e considerada a mulher mais alta do mundo por muito tempo. E aí tudo desde sandália de couro, brinquedos e vários 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 objetos. E aí Um hostelinho, eu queria um hostelinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma das minhas partes preferidas do museu. Porque nesse andar aqui, que é o primeiro andar né É... a parede é toda cheia de dialetos sergipanas com coisas que são lidas aqui no Nordeste tipo afalozada se você conhece essa gíria, deixa aí nos comentários tem várias coisas e vários dialetos aqui que são bem legais, são típicos do Nordeste afofá shima gota serena bagaceira, bagaceira é um dos meus preferidos a imersão 3D aqui as pessoas não vão ter a mesma sensação né, que a gente tá tendo só visitando, visitem ó aqui é o Mangue ó m quando aqui é o Mangue Nossos pratos, já temos pedido desculpa porque apesar de ser desculpa tecnológica, não é. Então essa mesa está sem funcionar realmente direitinho porque é uma para vocês montar os pratos típicos do nosso estado, tá certo? Só que está sem funcionar, então eu vou falar alguns caras que têm listas, por exemplo, um pet complexo, vocês conhecem o pet complexo? É o barro e a gariga. E aqui alguns objetos. Eu vou perguntar o meu pet complexo, eu quero saber se vocês conhecem ou não, certo? Vocês vão perguntar assim, moringa, o que é moringa? Vocês podem me afetar com a moringa? De barro que tem um copinho. Vocês todos concordam com a moringa? Aquele copinho, né? Não é fácil para massagear o eco com vocês, viu? Ah, eu sei. O tacho. O tacho é a pintura. A aquela panela lá pinturada, certo? O tacho de cobre é feito para fazer doces, doce de pimenta, cocada também, certo? E a aropemba. 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 Bom? Pode deixar. Não tem vergonha. O que você acha? O que? Isso? Não. Isso? Não. Panela de barro, certo? Aropemba é o nome de origem indígena, então é um artefato já utilizado pelas indígenas. A peneira de palha. Isso é como nós conhecemos aqui em Sergipe. Aropemba ou urupemba também. E agora para finalizar. Eu sei que vocês conhecem o cuspuizeiro. Eu gosto de comer cuspuiz. Eu gosto de comer cuspuiz. Eu gosto de comer cuspuiz. O que mais? Eu gosto de comer cuspuiz com o que? Calabresa, né? O que mais? Você gosta de comer cuspuiz com o que? Você gosta de comer cuspuiz com o que? Eu sei que vocês conhecem o cuspuizeiro. Mas a bateria? Tem que ser a maçã. A maçã, exatamente. A estante fica pendurada as panelas e conhece como bateria. E aí, quando caía de noite, significava que a casa era mal assombrada. Isso é bem fresco. Foi tão fresco. E qual é o nome desse grandão aqui? Vocês sabem? Filtro de barro. Filtro de que? Filtro de que? De... Barro? Não. Barro, né? Filtro de barro, certo? É um dos maiores filtros compravados simplicamente, certo? Ó, tem algum objeto aqui pra vocês? Esse daqui, vocês sabem o nome? Morrão. 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 E a gente tem aquele como quartinha e esse como moringa, certo? Mas aqui em Sergipe é a moringa e o pó. E esse daqui? Pilão. Pilão de cintura, exatamente. Tanto pelo formato, tanto pela altura. Aí quando eu disse pilão, cintura, a vez é, eu falei, ah, eu vou ficar mais com a cintura nem cintura de pilão. Cintura de pilão. Tudo bem. Ó, pessoal. Olha, eu vou ficar com a cintura de pilão. Cintura de pilão. Divina. É claro. Isso é duas atividades econômicas do nosso estado, que é a agricultura. Colocando. Vamos lá, gente. Esse aqui é a vontade, não é a medida que eu vou perguntar, viu? Certo. Obrigada. Aqui é uma bibliotequinha virtual É uma midiateca Que você pode ver nesses computadores E usar algumas histórias Essa é o botofone Uma história dos tototós Não sei se vocês vão ver As historinhas Muito da nossa história De Sergipe Aqui é o todo de renda Do tempo É rendado Aqui é o meu segundo lugar preferido do museu Que é E carro certo É lindo Nossas histórias Essa parte aqui é o labirinto de histórias E aí quando você vai chegando perto E tá acertando Aceito E tem umas histórias Aqui é o dos Palmos Originários É Sergipe Tema de redação do Enem Essa que eu conheço bem Minha mãe é da pesca A burrice foi me deixar fotografar Aí ó A Maria dele tinha falado a ele Que a vaidade é pra inimigo Mas ele deixou ser fotografada Carol tá escutando a história A história de Lampião agora Muito massa Rogério Vamos jogar uma amarelinha Agora a Carol vai jogar uma amarelinha Aí quando joga de novo Aí errei Foi Contou Coisinhas Nossas coisinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, ó Moringa Aí tem uma mini moringuinha Por isso que o nome dessa sessão é Nossas Coisinhas É tudo pequenininho Ui, pro outro lado Pro outro lado Eu quero ter um desse aqui Chapéu de cor Chapéu de cor Pra se proteger quando tiver na cartinha Caranguejo Caranguejo não é peixe Caranguejo é peixe Faça seu repente Pode cantar que eu tô lindo Qualquer dia, qualquer hora Debaixo do desafio Só não gostar Só falta saber cantar de repente Que eu não sei Ó Você clica Escolhe Me diga Me diga meu camarada Se você conhece ou não Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Tá Olha só Que eu não sei Que eu não sei A xilogravura Você já fiz Todos Todos menos alguns Olha Olha esse daqui Quantos detalhes Quantos detalhes Quanto entalhe você tem que fazer Importante Quatro passos para ser feliz Deixe de ser besta Deixe de ser besta Deixe de ser besta Uma maquete Uma maquete do Largo da gente se juntando Que faz parte do seu Olha Que é isso aí? Um chapéu Que é isso aí? Ah, é? É É Só que aí tá pendurando, né? Aqui o chapéu duro É É É aqui de cima Bambuleiro É barionete Só que daqui, né? Duvido você saber quem é Duvido você saber quem é Quem é? É o mais fácil Esqueci Esqueci Mas eu não lembro É o mais fácil não É reisada É o buba meu boi Não é não Bumba meu boi nada É assim Olha lá o buba meu boi Não é não Isso é o reisada Você deu ali em cima, né? Não li não Bacó Não li não É o reisado Tá vendo aí eu sei As coisas Eu só tinha esquecido Não é nada É assim Tem escrito ali o que então É que é o conjunto É o reisado É o reisado O conjunto de tudo é o reisado É Vamos tirar uma foto aqui Uiii Foi um folhetinho É de 1996 O reisado O reisado É feito em várias etapas Acabou essa parte Aí vai para os acabamentos Vamos ler em um festival de canela Dançando, ó Eu decido cortar, costurar Aqui quantos espetáculos foram realizados Nos anos 70 Anos 80 Nos anos 90 Anos 2000 Olha só As turnês realizadas nacionais e internacionais Legal Tá feliz de vir aqui hoje? Eu amo você Todos os lugares da minha pertenção E agora para finalizar Aqui tem A lojinha Você pode passar aqui Comprar um presente Para levar Se você não for do Sergipe Levar para outro estádio Ou para decorar sua casinha também, né? Vamos comprar? Comprar uma Moringa? Sim Bem galera Esse foi o vídeo Infelizmente não dá para gravar tudo São muitos conteúdos para se falar, né? E também a câmera já estava descarregando Mas vocês podem vir visitar Como a gente falou O endereço fica na Ivo do Prado 398 Aqui em Aracaju Sergipe E você conhecer um pouco mais Da nossa cultura aqui de Sergipe, beleza? Se você gostou deixa aquele likezão Se inscreve no canal Ative as notificações Deixa aquele comentário de sugestão Tchau 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 Tchau